O Filipe tá fora do gol, o Jefferson botou essa bola na esquerda pro Gabriel, de cabeça pro Vitinho, Vitinho, bateu, GOOOOOOOL! O Filipe tá no meio do campo, o toque do Gabriel, Vitinho encheu o pé! Fora do Gabriel, que partida desse rapaz de novo, né? Pro Vitinho, Vitinho tem o Gabriel na velocidade, Vitinho, fez o drible, que lance do Vitinho, bateu, golaço! De Vitinho, vai pra cima da marcação, vence a última etapa! Renato pro Vitinho, dominou, girou, tirou primeiro, tirou mais um, bateu pro gol! GOOOOOOOL! É liso, Vitinho! Soltou uma canhola! Já é o campeão da Guanabara, Vitinho, bateu! GOOOOOOOL! O Lodeiro viu o buraco, tinha na defesa do Filipe, novamente na falha do Diogo Guerra, saiu em cima do Lodeiro e deixou... Agora, devolveu pro Sidorff, tocou pro Lucas, cruzamento, olha o gol do Vitinho! GOOOOOOOL! O cruzamento do Lucas, o Vitinho completa, meio que de... Sidorff tá pelo lado esquerdo, Felipe Gabriel tá passando pelo meio, Vitinho arriscou de longe, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Pegou de longe a bola, quicando, Marcelo Lomba quando... Toca, boa, bola pro Gabriel, devolução pro Sidorff, livre, tocou pro meio, vai pintar o gol! GOOOOOOOL! Gabriel, que achou melhor ainda o Sidorff, e o Sidorff... Bola na ponta, Sidorff, ele voltou, Vitinho, perna esquerda, vai tentar bater no cantinho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Aos 9 minutos, cobrança de escanteio de Sidorff, cobrança curta, o Vitinho apareceu, e da entrada da área, o chute com a parte interna... Marcelo Matos escora pra Vitinho, vem pra perna direita, bateu, colocado! Pudesse ter a chance do chute, ó... Ele ajeita pra perna direita, o Inter dá espaço, ele mais uma vez usa a parte interna do pé pra colocar no ângulo de Muriel! Vitinho, iluminado, marca o seu segundo gol! Apertado por dois, acabou sendo desarmado, Henrique ganhou, olha o Vitinho, bateu pro gol! GOOOOOOOL! Rio de Janeiro, Pierre perdeu a bola pro Henrique, Vitinho, de frente pro gol, bateu no canto!